Música Então, Cauê, eu estou aqui andando na rua aqui hoje, né, e falando um pouco sobre a palavra impossível, né, e o que é o impossível? Aí eu me lembrei do Charlie Brown, que ele ensina uma coisa muito legal pra gente, que ele fala que o impossível é uma palavra grande, usada pelas pessoas para não diminuir, né, e o que que rola, né, é quando as pessoas falam pra gente assim, ó, é impossível fazer, é impossível sonhar, é impossível realizar, ela da verdade está tentando limitar uma coisa que é importante em você, que é a sua potência, né, que é algo que é a sua vida, então o lance legal é não deixar, né, a tua potência ser morta, né, Então, proteger ela como se fosse uma criança, né, então é isso que é a proposta. Obrigado. Ótimo. Nada. Valeu, Cauê. Valeu, Cauê. Transcrição e Legendas Pedro Negri